Jetta, contra a Fusca PS, você vai ver de tudo no vídeo de hoje, comenta lá embaixo qual carro você gostou mais, não esqueça de deixar aquele like de festa, para continuar os carros fortes assim, então bora para o vídeo Quantos cavalos? Uns 300 mais ou menos Mais ou menos Obrigado E ai galera, 800 Pocotó tem esse monstro Ai já ta alinhando ai já ó, já ta alinhando o caminhão ai ó, vamos ver se ele vai fazer melhor, ai acelerou ai ó, deu uma beca na caravanha Nada Eu E ai E ai Vamos lá. Não contavam com minha astúcia. 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 Eu não contavam com minha astúcia. E assim finalizamos o dia rapaziada Aqui no evento chamado Racha de Interlagos Oficial Segue os caras lá Pra saber quando vai ter esse tipo de evento Tamo junto Muito obrigado por assistir Se você não assistiu ainda Tem mais dois vídeos pra trás Não esquece também Tem vídeo todo dia no canal Puta Deixa o like de técnica Tamo junto e até amanhã